É o Carlinhos e o Rafinha na voz Ela aparece quando eu tô de boa Eu digo que acabou e ela diz que não Acha que eu sou refém dessa sua boca E pensa que me tem na palma da mão E então, você bagunçou a minha vida Então, não adianta vir arrependida O meu bem, o azar é o seu Eu não volto mais Eu já estou cansado dessa prisão que o seu coração faz E meu bem, o azar é o seu Eu não volto mais Eu já estou cansado dessa prisão que o seu coração faz É o Carlinhos e o Rafinha na voz E o violino mais romântico do Brasil E no beat, WR E ela aparece quando eu tô de boa Eu digo que acabou e ela diz que não Acha que eu sou refém dessa sua boca E pensa que me tem na palma das mãos Então, você bagunçou a minha vida Então, não adianta vir arrependida E meu bem, o azar é o seu Eu não volto mais Eu já estou cansado dessa prisão que o seu coração faz E meu bem, o azar é o seu Eu não volto mais Eu já estou cansado dessa prisão que o seu coração faz E meu bem, o azar é o seu Eu não volto mais Eu já estou cansado dessa prisão que o seu coração faz E meu bem, o azar é o seu Eu não volto mais Eu já estou cansado dessa prisão que o seu coração faz É o Carlinho E o Rafinha na voz Ela aparece quando eu tô de boa Eu digo que acabou e ela diz que não Acha que eu sou refém dessa sua boca